E isso aí família palmeirense, é o seguinte, a gente tem aí a lesão do Wesley, será que ela é grave? Complicado hein, eu fiquei preocupado sinceramente, então também temos quanto custou o nosso zagueiro, o nosso mais novo zagueiro e as próximas duas contratações que o Palmeiras pretende fazer para os próximos dias, lembrando, a nossa janela internacional fecha segunda-feira, então o Palmeiras está correndo contra o tempo, é complicado, tudo isso após esse recado. Fala galera, o vídeo de hoje é patrocinado pelo futebolteangame.com, um jogo de gerenciamento de futebol gratuito, com campeonatos online e jogando com emoções de uma partida real, entre no jogo, crie seu time, personalize seu estádio e jogadores, treine seu atleta, colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas, torne-se o melhor, acesse agora o site e convide seus amigos para ganhar recompensas. Família palmeirense, salve salve torcedor palmeirense, e aí como vocês estão? Eu estou ótimo, eu sou o Rodrigo Carta aqui do Carta na Rede, e é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Pessoal, não se esqueçam, caiu de paraquedas? Se inscreve, deixa o like, clica no sininho e também comentem. Tudo isso você me ajuda, o conteúdo é de graça para vocês. Como vocês viram no recado, o jogo está on, o jogo está funcionando, é de graça, funciona em todas as plataformas, e também você joga com jogadores reais, como eu e você. E você também ganha aí 200 pontos de energia, família palmeirense. É top, top demais. Então é o seguinte, pessoal, a gente teve aí o jogo de ontem do Bragantines e Palmeiras, Palmeiras classificadíssimo para as quartas de finais, e teve a lesão do Wesley, o joelho dele, a perna dele prendeu no gramado, eu não entendi como isso aconteceu, porque ali é grama sintética, não tem nem buraco, deve ter, acho que foi a pressão que ele fez. E diante disso, pelo menos assim, na transmissão, o André Herna, da Globo, ele já informou que ali teria sido uma torção de joelho. O Wesley, ele tentou voltar para a partida, porque está quente, eu ouvi muita gente criticando os médicos do Palmeiras, mas, gente, o jogador, ele está quente, então ele levanta e vai. Passaram-se os minutinhos ali que ele ficou fora, começou a baixar, a esfriar, aí ele já sentiu a dor e ele já pediu. Ali ele tentou, ele tentou, né? Não tem como o próprio médico dar um diagnóstico na hora, sem saber. Então, na hora que o jogador apitou, falou, pegou mesmo, aí eles já pararam de vez. Então, agora a gente torce para o Wesley não se lesionar, não ter uma lesão grave, torção de joelho aí, né? O jogador, ele deve voltar em menos de um mês, duas semanas, né? Eu lembro de diversos jogadores, até mais veteranos, tiveram essa lesão e conseguiram voltar rápido. Não é ligamento, ligamento cruzado, não é nada disso. Isso daí é o que complica muito. Pessoal, e a gente teve, né, também a contratação do Kuzevich, o nosso zagueiro chileno, descendente europeu, por esse nome, não tem como. Mas e aí, quanto que ele custou ao Palmeiras? E as informações são as seguintes. Kuzevich, porque o Palmeiras pagou 1,5 milhão de euros, 9,88 milhões de reais, por 50% dos seus direitos, pelo jogador, né? 50% dele, deixando a outra metade para a Universidade Católica. Então, a gente vê aí que o investimento foi bom, cara. Preça saber se o jogador é tudo isso. Negócio assim é importante, porque se o jogador, ele está aqui, ele começa a jogar bem, ele estoura, ainda mais pela idade, logo, logo vem uma China, logo, logo vem um clube árabe e leva o jogador, né? Então, mas lembrando, esse zagueiro, gente, ele é uma aposta que o Palmeiras está fazendo, tá? O Palmeiras está fazendo uma aposta. O Palmeiras não está contratando um grande zagueiro, um grande. Eu me recordo que até o Gomes, ele chegou como uma aposta também. O Gomes não chegou sendo esse zagueiro que ele é. Ele chegou sendo uma aposta. E com o tempo, o Palmeiras conseguiu aí mostrar para a torcida que fez uma boa contratação. E o Gomes se mostrou ser um ótimo zagueiro. Então, isso é ótimo. Já é do Palmeiras, teve renovação, teve muita coisa que aconteceu aí que o jogador cresceu muito no clube. Então, isso daí é muito bom para a gente poder entender, né? Para as expectativas não serem tão lá em cima, contratou um grande zagueiro. Mas vocês já se ligaram, vocês já estão ficando calejados, né? Enquanto é isso. E a gente tem também as opções que o Palmeiras está no mercado. Eu vou sempre lembrar vocês, porque a audiência é rotativa. Então, vamos lá. A gente tem para o meio campo o Matias Vilaçante, que o Palmeiras fez proposta de 14 milhões de reais. Eles recusaram a proposta. O Serro recusou. E mandariam uma contraproposta. Esse jogador, esse meio campo, é meio campo barra volante, sabe? Muita gente está falando, ah, é mais um volante. Calma, gente. Calma. Calma. O Zé Rafael, a gente vê que ele é volante e ele joga bem no meio campo também. Ele faz bem. Até o Rafael Veiga já jogou como volante. Então, calma. O cara, ele é meio campo. O Palmeiras fez a proposta. O Serro mandou a contraproposta. E o Palmeiras tem que mandar uma resposta. Para saber realmente o valor aí que os caras querem para o Palmeiras subir isso. A informação que a gente tem é que a diferença não seria muito. Então, se o Palmeiras ofereceu 14, aí no máximo 20 milhões aí, né? 20 picanhas para trazer esse jogador. O meio campo que poderia resolver o nosso problema. Ontem, eu não achei que o Veiga jogou tão bem, mas eu achei que o Veiga está jogando melhor. Ele está um jogador que está aparecendo, está mostrando informação, ele está mostrando jogo, ele está mostrando vontade. E agora, com um treinador novo, ontem o Palmeiras acabou jogando, apesar de não ter jogado tão bem, se mostrou muito bem. Jogou para o gasto. Felipe Melo joga muito bem no meio campo. É impressionante a mudança tática e técnica que ele tem. A mudança técnica dele é muito grande, muito mesmo. E a gente tem também o Servi, né, gente? O Franco Servi, de 26 anos, do Benfica. Por que esse atacante, né? Ele está sendo tão falado aqui no Brasil, aqui no Palmeiras. Porque ele está no Benfica e o Jorge Jesus, o JJ, que era do Flamengo, do Cheirinho, está deixando ele de canto. Ele é um ótimo jogador. Ele é um ótimo jogador. Ele é um jogador que poderia ajudar muito o nosso time. Também, uma idade ótima. Precisaria ver realmente qual negócio que o Benfica poderia fazer com o Palmeiras. Aí, questão de contrato dele, não se encerra muito rápido. Não é um contrato que acaba tão rápido. Mas o Palmeiras precisa, pelo menos, dar uma agilizada. Porque a gente tem até segunda-feira. Hoje é sexta-feira. Cara, dia 6 de novembro. É sexta-feira. O ano já acabou, hein, gente? Pelo amor de Deus. Que loucura aí. Que mundo que a gente está vivendo. Passei o ano inteiro em casa e o ano já acabou. Uma bosta. Então, realmente, a gente vê que precisamos de um centroavante. Precisamos aí organizar esse time. E precisamos trazer jogadores. O Palmeiras precisa. O Palmeiras está de pé em todas as competições. A única competição que acabou, o Palmeiras faturou, que foi o Campeonato Paulista. A gente tem aí Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. É muito jogo. O Palmeiras precisa muito de jogadores com qualidades. A gente teve, ontem, o Patrick De Paula, ele no banco de reserva. Muita gente falou, nossa, como o Abel é solidário. Colocou o Ramire só porque teve um jogador expulso do Bragantino para equalizar a partida. É que o Patrick De Paula, cara, ele fez uma besteira muito grande. Então, o pessoal está cobrando ele, está deixando ele no gelo. E o Abel, ele seguiu o que o Andrei fez. O que o Andrei tinha feito, o Abel seguiu. Por esse motivo, ele acabou mantendo o Patrick De Paula. O Patrick De Paula, que na minha opinião, ganhou sobrevida, viu? Porque eu nunca vi isso daí. Um jogador assim, novo, que está indo bem, que está, sabe? Porque ele estava indo, ele teve umas partidas ruins, só que a grande parte foi bem. Então, com essa diferença, a gente fica pensando, pô, cara, o negócio foi feio. E outra, o Palmeiras deu uma sobrevida para ele. Falou, ó, ou você melhora ou você melhora, rapaz. Porque não é qualquer um aqui que vai chegar, vai zoar a casa e vai ser vendido. Depois sem jogar bola, precisa jogar bola, né? Não tem jeito, é assim. Fechou, família palmeirense? Gostou desse vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, clica no ceninho. E também, o quê? Comente isso. Isso mesmo, tem que comentar, que é muito importante o comentário de vocês. Beleza? E depois a gente volta com mais informações do maior campeão brasileiro e o primeiro campeão mundial. A Sociedade Esportiva Palmeiras, a CEP. É nóis. Vamos nessa? Um grande abraço e falow. Tchau. O que é isso?